Em torno no Jack Gênesis, ela tem aquele maconha, o licor pra compre tanque A origem safadona, percebi no seu olhar Que tô queria piroca, eu percebi no seu olhar Que tô queria piroca, a dona dela levantou Sacudeu seu cabelo, foi pra frente do espelho E passou o batom vermelho, abriu a porta do quarto Entrei e fiquei responsa É que ela sinto na onda, ela sinto na onda Ela sinto na onda, sinto na onda E se tenta tomar, a chapada de maconha Piraninha, safadinha sem vergonha Piraninha, safadinha sem vergonha Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma na vagina Pra tu ficar sabidona Toma, toma na vagina Pra tu ficar sabidona Vai, 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 vai Vai fodendo, vai fodendo 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 Sou batom vermelho, abriu a porta do quarto Entrei e fiquei responsa É que ela sentou na onda Ela sentou na onda Ela sentou na onda Senta na onda e se tenta tomar A chapada de maconha, piranhinha Safadinha sem vergonha, piranhinha Safadinha sem vergonha Toma, toma, toma 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 na vagina Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai, vai Vai fudendo 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 Obrigado.